Um show que eu adoro fazer e que não é muito comum poder fazê-lo. E nesse show eu vou tocar músicas, evidentemente de sucesso e tal, mas músicas que não são muito comuns no repertório com a banda, como o Diariamente, Sutilmente, enfim, coisas que eu tenho muita vontade de tocar e vou fazer uma apresentação, então eu queria convidá-los para esse show muito especial. Eu não encho mais a cara com alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia Ninguém eu queria bem e me esqueci Será que eu falei que ninguém me ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Mas é que quando eu me toquei, achei bem estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei que ninguém me ouvia? Será que eu escutei o que nem dizia? Eu não vou, eu não vou Me adaptar Eu não vou, eu não vou Me adaptar Me adaptar, eu não vou Oh, 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 oh Eu não cabia mais nas roupas, eu não cabia Não encho mais na casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria ver, me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu falei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar Eu não vou me adaptar, eu não vou Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Mas é que quando eu me toquei achei tão, 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 tão estranho A minha barba estava cheia de cabelos brancos Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, eu não vou me adaptar Nlebrando no Lively up yourself Don't be no trend Lively up yourself barbaro is not a trend Lively up yourself And don't say no Exidência 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 Ei, ei!